Foram mais de dois anos sem atividades presenciais no Centro de Treinamento de Agricultores de Teutônia. Uma longa espera motivada pela pandemia de covid e, consequentemente, pela necessidade de se evitar as aglomerações. A espera terminou no começo do mês de abril de 2022, quando foi formada a primeira turma do módulo 1 do curso de produção de morango em substrato sem resíduos de agrotóxicos. E a possibilidade de reencontro entre agricultores e extensionistas foi celebrada por todos. Nós estamos hoje retomando a atividade presencial no Centro de Treinamento pela segunda vez. Iniciamos com o curso módulo 2 e agora temos então uma turma com módulo básico. Então esse curso é um curso de 16 horas com duração de dois dias, onde nós temos produtores desde iniciantes, produtores que estão buscando conhecimento para iniciar atividade nas suas propriedades, até mesmo produtores com cultivando de 80 mil a 120 mil plantas. Então é um curso que atende desde o pequeno produtor até produtores mais especializados, com maiores quantidades. Essa troca de conhecimento também acontece entre os agricultores, entre os cursistas. Então nós temos cursistas de várias regiões do estado, região de Serra, Vale do Caí, região metropolitana, e eles entre si acabam trocando muitas informações. Então como nós oferecemos também os nossos serviços de hospedagem, os produtores podem vir, ficar hospedados aqui, durante os intervalos, durante a noite também, acabam trocando informações. Isso enriquece muito nessa vivência durante esses dois dias do nosso treinamento. Voltada ao público em geral, a qualificação aborda todo o ciclo do cultivo de morango em substrato, iniciando na implantação da estrutura produtiva, passando pela colocação da bancada até chegar nas potencialidades de retorno econômico para atividade. Nesse curso nós abordamos desde escolha de local, detalhes construtivos, características de substratos, cultivares, diferença entre essas cultivares, fisiologia das plantas, manejo e controle de pragas e doenças. Então é um curso que aborda, antes do plantio, até o pós-colheita das frutas. Então é um curso muito completo, baseado sempre na produção sem utilização de agroquímicos, o nosso grande diferencial do curso, que também faz com que o produtor tenha como diferenciar a sua produção, diferenciando o produto no mercado e trazendo maior valor agregado a ele. Com as estufas já construídas e 3 mil mudas prontas para serem plantadas, o casal Rochelle e Dirceu Horst de Rocassares reconhecem a importância da capacitação como uma ferramenta de desenvolvimento da atividade. Ainda mais para quem deseja investir em alimentos livres de agrotóxicos. Esse curso que nós fizemos aqui em Teutônia pela CERTA, muito bom. As aulas práticas são boas, a teoria é boa. Eu já tenho a estufa pronta, mas já vamos mudar alguma coisa. O curso eu tinha que ter feito ano passado, antes de começar a estufa. Porque eu já vi que eu fiz muita coisa errada na estufa e vou ter que querer fazer. E as mudas estão aí para nós plantarmos. O ideal, como a gente fez o curso agora, uma coisa que nos assustou um pouco é que nem a gente que começa, que não tem noção nenhuma do que é uma produção de moranguinho. Tu vai no mercado, tu pega uma bandejinha de moranguinho, ah, beleza, mas tu não tem a real dimensão do que é uma produção de moranguinho. Então, a gente vê que a gente não sabe muita coisa, muita coisa mesmo. Então, esse curso é muito bom. Eu jamais imaginei que fosse uma dimensão de tanta informação e tanta coisa para a gente aprender. E vamos ter que fazer mais curso ainda. É muito bom. É muito bom. Eles são bem detalhados, explicam bem na aula prática, fazem a gente fazer as coisas. Não ficam explicando e deixam a gente só olhando. A gente faz também. Ex-bovinocultores de leite e atualmente produtores também de hortaliças, o casal garante ser um sonho realizado, a oportunidade de investir na produção de morangos. É coisa mais linda, que nem a gente viu no curso, né? As estufas, depois quando tu vês toda a estufa, toda a parte de slab, cheio de fruta. Meu Deus, isso é uma vida que tu... Tem que te dedicar. Não é uma coisa que tu vai botar ali e muda, de um dia para o outro ela vai te produzir. Tu tem que ter ali... Digamos assim, é um emprego que tu tem, que não é de carteira assinada, mas tu tem que ter a mesma vontade, tu tem que ter a mesma dedicação, porque se tu tem que levar tudo a mesma risca, tu fica muito mais do que oito horas por dia, controlando e cuidando, prevenção e controle. E é muito bom. É trabalhoso? É trabalhoso. Mas com certeza o resultado vai ser muito melhor. Mas a qualidade não tem. Não tem nada que compare a qualidade de um produto o mais natural possível do que um produto que tu tem que forçar uma maturação, que tu tem que botar, sabe? Um arranque muito maior, que não é o natural dele, né? Ele vai trocar a qualidade, ele vai trocar sabor. E hoje em dia é o que as pessoas muito procuram. É a parte do natural. Não é o agrotóxico em si, né? Preservar a saúde. Preservar o mais natural possível. A saúde, né? Eu sempre digo nas minhas verduras lá, assim como a gente vai implantar nos moranguinhos, a gente não está vendendo um produto. A nossa meta é vender qualidade de vida. Então, para isso, a gente tem que se dedicar o máximo possível, né? E tentar usar o mais natural possível para combater o que vai prejudicar o 100%, digamos, de uma qualidade de produto, que é o que o mercado hoje exige também. Em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, a Emateria RS Ascar prevê outros cursos para o decorrer de 2022, com turmas presenciais e também em qualificações online. Nós oferecemos este curso no formato presencial, com curso de dois dias, e também oferecemos este curso no formato EAD. Então, nós conseguimos atender o pessoal nesse formato presencial e sempre salientamos que isso dá uma maior segurança de aplicar o conhecimento na propriedade. Então, aqui nós colocamos a mão na massa, é um curso com 80% de tempo prático, então o produtor aprende a fazer fazenda. E temos também o formato EAD para aqueles que não conseguem se deslocar e virem até o centro de treinamento nos dias que nós ofertamos os cursos. Temos também o curso Módulo Avançado para produtores que já passaram por esse módulo básico. E para aqueles que estão interessados em realizar essas inscrições, buscar conhecimento e informações aqui no centro de treinamento, podem buscar informações no site da Emateria através do link Centros de Formação ou através do nosso WhatsApp pelo DDD 519-9935-9236.